E aí pessoal do meu canal, tudo bom com vocês? Aqui quer falar o Rodrigo e no vídeo de hoje fazendo análise do PES e Futebol 2022, atualização de novembro. E se você quer ver mais vídeos como esse aqui no canal, é muito simples, deixe seu like logo no começo do vídeo, se inscreva, ative o sininho das notificações, é de graça pessoal e me ajuda muito. Pessoal, eu também estou aceitando sugestões, se você quiser pode deixar aí nos comentários o que você gostaria de ver aqui no canal, quais são os jogos que você gostaria de ver, quais são os vídeos, outra temática de vídeo, porque teve inscritos aí que perguntou se era canal exclusivo de futebol e eu expliquei pelos comentários que não é canal exclusivo de futebol, então quem acessa meu canal aí pode deixar nos comentários sugestões e o que gostaria de ver, que a gente vai analisando e trazendo o que for possível, beleza? Antes de falar sobre as novidades do futebol pessoal, eu gostaria de falar que eu estou subindo vídeos para o YouTube, só que esses vídeos estão tomando restrição, por motivo eu não sei de que, que meu vídeo não tem palavrão, não tem xingamento nenhum, todo mundo sabe que eu sou evangélico, eu já não faço isso normalmente, e aí eles ficam cortando o alcance dos vídeos e não fala onde é que está o problema. Eles não falam justamente porque isso aí é um erro do bot, não tem como acusar, geralmente eu peço, né, para fazer uma avaliação, uma pessoa física mesmo, fazer uma avaliação, e toda vez que faz, passa, né, isso aí é um erro do bot, eu não sei o que está acontecendo com a plataforma, mas está acontecendo isso pessoal. Então, quando vocês veem demorando muito tempo aí para subir vídeos, das duas, uma, ou eu estou sem tempo, ou simplesmente o vídeo está retido, né, que não compensa para mim fazer o vídeo e perder o alcance. Teve o último mesmo aí, que se eu não me engano foi do Bombapete, a média dos vídeos do Bombapete aqui no meu canal fica entre 500 e 1000 views, e esse chegou a 300 só, porque eu subi ele, ele deu restrição, e mesmo assim eu deixei, eu deixei ele aí, mas eu percebi que não compensa, não compensa, porque o YouTube recomenda para poucos inscritos o vídeo, e acaba que corta o alcance de quem pesquisa sobre o assunto, então, eu estou subindo os vídeos para o YouTube, e se por acaso eu tomar alguma restrição, alguma limitação de alcance, eu deixo o vídeo parado, enquanto eles analisam, né, uma pessoa física analisa, para ver se pode passar, mas graças a Deus, todos que estão analisando aí, está passando sim. E é isso aí, sem mais delongas, bora para o vídeo. É isso aí pessoal, vamos ver agora as atualizações dos jogadores, começando pelo Ceará. Juventude Esporte Santos Grêmio Grêmio Lá amigo Orinthians Bahia Bahia Palmeiras São Paulo São Paulo Internacional Internacional Juventus 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 Real Madrid Barcelona 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 Vasco da Gama Cruzeiro Nemo Botafogo Vamos ver agora os times e seleções que fazem parte desse futebol O mesmo cego me faz enxergar, o mesmo falho me faz andar sobre as águas Não vivo pela vista não, eu vivo pela fé em que Deus proverá, Deus proverá Vamos escolher agora dois times para a gente ver o gráfico e ouvir a narração desse futebol Flamengo vs Fluminense Condição física no máximo 20 bolas É muito top essa bola Dia, inverno, sol Melhor configuração para gramado 17 estágios Jogar aqui nos estágios do Flamengo É isso aí, vamos lá Começam as emoções deste jogo Seus passes são sempre precisos Fazendo simples hoje segundo os parâmetros do futebol moderno Falou bonito hein Milton, mas nem sempre o do livro é o mais fácil, nem sempre o mais simples é o mais correto, mas nesse caso é o que dá para fazer até porque tem dado certo Seus passes são sempre precisos Toque na medida Veja lá, um jogador livre é uma boa opção de passe É isso aí pessoal, como dá para ver o futebol muito bem feito, gostei bastante dos jogadores, atualização aqui dos times, foi show de bola pessoal Questão dos salvos pessoal, vou deixar aí na tela, porque eu não estou mandando salvos, eu estou tentando de tudo para fazer com que os vídeos estubam com a plataforma de forma a não ter restrição, entende? Então eu pesquisei e um dos motivos que o pessoal falou era sobre isso né, então eu vou deixar aí, vocês leem qual é o motivo E assim que voltar ao normal, eu vou mandar salvos normalmente para vocês, beleza? O meu muito obrigado a todos que assistiram o vídeo daqui, fiquem todos com Deus, fui! O meu muito obrigado a todos que assistiram o vídeo daqui, fiquem todos com Deus, fiquem todos com Deus, fiquem todos com Deus